É só peça assim mesmo Assim mesmo, filhinho Vai escovando o carro Aonde que lava o carro, filho? Olha lá Música Então enquanto você brinca aí O papai vai no supermercado, meu amor E eu vou terminar de arrumar as coisinhas Pra liberar o armário Pra ele colocar as coisas ali E vou lavar uma roupinha Mãe, o que é tudo isso, filho? Por que que tá tudo espalhado? Porque eu tô guardando Ok Como é que você tá guardando? Como é que você tá selecionando pra guardar? Aqui dentro desse Carrinho Por que? O carro grande é aonde, filho? Ali Entendi Essa pecinha fica aqui Essa é o quê? Que tipo de pecinha que é ela? De madeira? Essa é o peça Fica aqui dentro Mostra pra mamãe Onde que põe os animaizinhos? Hum, entendi Tô aprendendo Então esse fosca bonitão Ele vai pra onde? Onde que você deixa ele? Pra ali Ah, junto com aqueles outros Que quebram também Entendi Ficou bem claro Posso te ajudar agora Filho, mamãe ligou o cronômetro Iniciei Pra ver quanto tempo Que a gente demora Bora lá Bora lá I'll play Esse foi o tempo que a gente demorou e agora olha só se isso não dá a paz, ai que festa, como diz a Nath do Me Pouco. Mesmo filhinho, a escova no cada cantinho dele tá limpinho, depois a gente passa um perfuminho nele né. Agora a gente põe um pouquinho daqueles sprayzinhos de perfumar seu quarto, que fica super gostoso né. Cheiroso né filho, tá gostoso? Nossa, que bacalho! Gostoso né? Olha o monte fofo que tá saindo. Bastante mesmo né filho? Gente, o cheirinho tá recendendo, tô sentindo esse perfuminho gostoso aqui de bebê filho. Aí esse é o seu jeito de amarrar. Entende? E aí filho, é um jeito excelente, é o seu jeito. Eu ensino o meu. Mas por que você quer saber igual o meu? Porque eu gosto de aprender. Você gosta de aprender? Ok, ó. Isso é mais do que um argumento. Vou te mostrar. 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 Filho, mostra pro papai onde que o carro abastece. Olha lá, fofo. Mostra pro papai onde que lava o carro filho. Lá lava o carro. Olha lá. Lua e Vênus ontem. Olha hoje como é que tá diferente. Como é que a rotação da terra mudou. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você quer fazer? Vamos lá. É simila. Vamos lá. Eu não quero fazer. Então, agora nós vamos fazer uma brincadeira que a gente aprendeu no Instagram do Alegrino. É uma brincadeira italiana, então vamos lá. Didino e Didieto. No teto. Come Didino. Come Didieto. No teto. Bebe Didino. Bebe Didieto. No teto. Vai embora, Didino. Vai embora, Didieto. Opa! Volta, Didino. Volta, Didieto. Comprimento, Didino. Cumprimento, Didieto. Cumprimento, Didieto. Cumprimento, Didieto. Cumprimento, Didieto. Você gostou? Ah, é? E vai embora, Didino. E vai embora, Didieto. Agora você quer entrar, mamãe, e o copinho? Vai, Didino. Vou dar. Vou dar. Vai, talvez. Vou dar. Vamos, Didieto. Vamos, Didieto. Vamos, Didieto. Bebe Didieto. Vai embora, Didieto. Vamos, Didieto. Opa! Vamos, Didieto. 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 Ah, o que é isso? Ficou lindo. Eu adorei. O que é isso de cabeça? Ai, eu já estou cansada só de fazer sapato. Agora. Agora você. Vai lá que eu vou passar por cima de você. Vai lá, Didieto. Claro que não, Martinho. Mas eu vou passar por baixo. Cabe, mamãe, para sair? Tá. De novo. Pode entrar. Pode. Aqui é brincadeira do todo. Eu vou passar por cima de você. Eu vou passar por cima de você. Ai, eu te beijo. Ai, eu te puxei forte. Fim, vamos fazer corrida de ir com o treino. Quem ganhou? Ninguém. Agora tem que voltar. Eu ganhei. Foi meu. Você ganhou de verdade Agora É rápido Vou até lá Vou até assim Vou fazer isso Dá um turno para trás Você acha que a mãe aguenta isso? Consegue? Não Aí a mãe abaixa a outra Agora abaixa essa Você tá vivendo errado Abaixa essa Só essa Essa não, seu filho Já deu Eu não consegui Ai que mexeu Eu quase Muito forte Flexão de beijinho Ah Vou te explicar agora Mão para cima Mão para baixo Mão direita para cima Mão Mão direita no pé Mão esquerda no joelho Balança a cabeça Estica o braço para trás Levanta a perna direita Um Dois e Um Mão Feliz eu filho É fácil Mão agora Ó, sua amolê Chegou com a mãozinha Quase Subi para a pancinha Chuta aqui Tá bom? É o jogador É o jogador Feliz Comemorando Preparou a pombole Gol Fica Falando É Falando Ficou 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 Eu faço o seu pé Isso, eu não consegui pegar Fala assim O sujilho O sujilho, entendi O sujilho, até a frente Entendi Você até compara o meu Ok, preparei, vamos lá Eu não vou fazer o meu Vem aqui Um, dois, olha o meu Um, dois, três Camalhota e da mamãe enrolada Então tá, vem aqui Cerela e da bolinha pra cá Muito bem, agora é o seu circuito Um, dois, três Agora é você Um, dois, três Aquecendo, um, dois, três E Essa parte aqui é o que descansa Tá gostando desse Contando, ó Subir um par O joelho Subir um par Vai, isso vai dar certo Isso foi ótimo Então agora nós temos um novo professor Vai lá, aluninho Mão no chão Levanta Tira uma mão Vão vai ser E aí take a weights Cuide Levanta Cuide Levanta Não tem igual a lente Não é? Ai! Quem é de primeiro pé? Não vai O que é que vem? Oh! O que é meu cabelinho? Cabelinho? Tem mais ou não? Merda! Põe! 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 Desafio! Vamos ver! Vamos andar! Põe! 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 Uéh! Põe! Desse! E se está aí? Desse! Não deu certo não